salve galera vamos continuando com a série de rise of dragonauts vamos a mais uma parte aqui da nossa série bom seguinte agora eu vou me dirigir a esse local aqui encontrei os cogumelos já né no final da parte passada então agora vamos em direção ao objetivo principal acho que é pra cá deixa eu ver aqui mesmo aqui eu não achei a entrada disso aqui não sei como é que eu vou chegar ali bom eu matei 50 inimigos já com a espada e com a maçã vou começar a usar a lança agora aqui está outro ermi para restaurar armas there are stories all around you even in dark secluded places share your stories mark the places where they were born no greater gift can you give to one another reviver o ermi sagrado na caverna encontrou todos os ermis de saria opa aí sim vamos ver se isso aqui já não já não nos dá um ponto de habilidade aqui com os deuses com ares eu não tenho hermes também não ó aqui ó apolo esse aqui é bom em argonautas tem mais saúde ó vou botar aqui esqueci de ver aqui também agora tem que aqui ó acho que vem mais inimigo aí pior que não veio mano que que eu não sei velho não sei como é que eu entro aqui ó vocês podem ver que não não tem nada aqui ó nada em aberto aqui que dá acesso ali assim 她 ela ela ou ó ela ela aí está a nossa ponte restaurou a ponte para o santuário e aí e aí e aí e aí Eu acho que vai abrir uma... Um caminho novo lá, para aquele lugar que eu estava falando para vocês. Olha aqui. Eles se lembram as negras de Hermes. Eu nunca vi uma fruta antes. Os centauros dizem que ela se briga quando Hermes está perto. Também dizem que quem come da fruta pode ver os olhos de Hermes. Você sabe isso, Jason? Eu ouvi histórias de grandes homens que comem da fruta Caduceus e nunca se recuperam. Eles se recuperam. Dizem que eles viu coisas que não estavam lá. Ouvi as vozes que ninguém nunca se escondia. É claro que Hermes nos levou a essa fruta. Eu confio que é isso que ele quer que eu faça. Olha aí. Olha o Hermes aí. Hermes. A fruta. Eu sinto... Desculpe com o gosto. Estava procurando um tipo de pomegranate. Estava mais como a alma de uma sandalha. Oh, bem. Eu vi Alcima. Você viu os espíritos perdidos. Sua espécie entre eles. Como os outros, ela está sob a minha proteção. Para agora. O que significa isso, Hermes? O que está acontecendo com ela? Como espírito perdido, ela irá para a eternidade, lentamente perdendo toda a memória de quem ela era nesse mundo. Só você, que é mais intimidade com ela, pode fazer os últimos rites para deixar sua espécie para restar. Se você morrer durante a sua busca para encontrar a Fleece Golda... Então Alcima será perdida por sempre. Eu sei o que você procura aqui. Mas o tempo ainda não é certo para o que carrega meu sangue para ser revelado. O que você deveria me fazer? Os Nesiros são um bom povo. Você deve acabar com a sua sofrência. A minha espécie de Hepnagia? Tem outro mal na Sária, muito maior do que isso. Um que você deve encontrar e destruir. Como? A fruta já deu a tua noção. Um que você pode virar o mundo espírito próprio. Vá, encontre os espíritos perdidos que escutam essa isla. E dê-lhes a maior direção. Parla com eles. Os mortos mantêm a chave, Jason. Recebeu o poder de ver espíritos Ok, vamos vasculhar todos esses locais que a gente passou agora Espírito, você vê? Não, Jason, só que eu comi as frutas, só que eu posso ver eles A luta não está segura, não está segura para ninguém Hermes me enviou para te ajudar a encontrar a resta, espírito Corre, meu filho, corre para a segurança Quem é seu filho? Quem você diz para correr? Pegue-me, mas deixe-la ser! Onde eu posso encontrar seu corpo? Onde você morreu? Nós pensamos que as frutas fossem, mas não havia medo lá Lassander Lassander O que? Essa é meu pai E tua irmã? Seria Pelagia Os seus pais eram grandes pessoas, Atalanta. O assassino e o oracle. O que? O que você está falando? Minha esposa foi morta por causa de uma profecia dada para o pai do oracle Pelagia. Por isso, ela foi marcada por morte por os correntes, mas o assassino, sentindo a matar ela, em vez de se casar em amor. O assassino foi Lysander. juntos, eles morreram e desapareceram da história. Eles virem para Saria para escutar. Os seus pais poderiam ter muitos insights para compartilhar, tanto sobre os malos sobre Saria e sobre a Black Tongue. Nós devemos fazer o que Hermes pediu. Vá para o seu final restante e dê-lhe as últimas regras. Vem ver onde estão os restos mortais dela. Lá em cima. Olha aqui. Eles somem aqui. Opa, aí vem. Esse aqui está bugado. Parece que eles ficaram do lado de fora do campo de força. Tem certeza que esse caminho aqui vai se abrir, eu acho. Vamos para cá de novo. Vamos ver se tem mais espírito aqui. Vamos ver se tem mais espírito aqui. Onde é que eu achei os cogumelos. Olha aí, mais um espírito. Eu sou Arctos, traveler. Você fala claramente para um espírito. Eu fui morto, mas recentemente. Eu lembro a Mica dizer que um espírito se senta dull mais um espírito mais um espírito. Mas eu sou o que é o que é que é o 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 que é. Talvez eu posso provar a verdadeira. O que você quer dizer? Agnagé atacou a nossa partida de pesquisa. Eu era a primeira forma. Meu espírito linguiu e eu assisti, esperando que meus tribunais terminassem a luta. Enraído pela morte, eles derrotaram os espíritos. No final, ele desapareceu da sua vista, mas não da minha. Mas você está morto? Então eu era. Ela entrou no reino espírito. Esse é o seu segredo. É como ela luta a morte. E desde que você agora tem o Hermes. Você pode matá-la. Promete-me algo, amigo. Se você encontrar o meu corpo, dê-me as minhas ultimas regras. Mas não antes de destruir aquela coisa. Deixe-me deixar o mundo conhecido como ela. Você tem a minha palavra. Obrigado, Octo. Arctos? Você fala com Arctos? Sim. Seu espírito está aqui. Ele era meu amigo. Havia momentos que eu não me sentia parte da tribo. Arctos sempre me ajudou quando eu sentia isso. Ele me mostrou como o Nesirós luta, e eu mostrou como eu aprendi. Arctos foi o primeiro que procurava para procurar a Hepnáge. Ele realmente usou-se como um bait para lutar ela. Ele também foi o primeiro para sobreviver. O primeiro para fazer ela desaparecer e correr. O segundo para fazer ela. Diga-me, amigo. Diga-me, que Arctos tem um último ticinho para ela. Arctos aprendeu o segredo do espírito. Ele entra no mundo espírito, quando ele desaparece. O que é um criatura fascinante. Os dias de Hepnáge são alcançados. Aqui, ó. Mas ele quer que eu só conceda descanso a ele, quando eu acabar com a Hepnáge. Olha aqui. Fui apertar para acelerar o diálogo porque estava demorando e eu cortei o negócio. E os seus próprios frutos foram mortos. Fui frutos, e agora mortos. Mas Calas teve a sua reenção, não ele? Se eu não me lembro. E não me lembro. Agora, nós me lembro. Fui um pouco. Não me lembro. Como você morreu, Calas? A raça de amor... Fui na minha corada pela noite, E a minha última vez. Onde seu corpo, Calas? Onde é que será que está o corpo dele? Aqui ó, está lá no vilarejo Vamos entrar aqui agora, ver se tem outro espírito para cá Tem sim Depois de um tempo, eu não precisava falar Nós estamos em meu amor Espírito, você pode me ouvir? Forgive me, eu acho que nós vamos salvar você Quem é esse amor que você procurou? Eu deveria estar com você, meu filho Onde eu posso encontrar o corpo? Onde você morreu? Minha única esperança foi que você tenha chegado ao templo Eu estava no meu caminho Antes de eu chegar ao templo, eles me ouviram Eu me lembrei Eu me lembrei Eu me lembrei Lusandre, eu vejo o espírito do seu pai Jason, o que ele diz? Eu me lembrei Eu me lembrei Eu me lembrei Ele foi morto por Manticores Algo perto da ravina Nós devemos fazer o que o Hermes pediu Eu me lembrei Eu me lembrei Eu me lembrei Eu me lembrei Muitos mistérios Muitos mistérios para resolver Muitos mistérios para resolver É bom passar por tudo Porque Ele só aparece quando a gente chegar perto Olha aqui Tem que ver o que está acontecendo lá Ah, ali onde é que é o corpo do pai dela Aqui, Jason Meu pai morreu aqui Como você sabe? Eu apenas... Eu faço É estranho Eu estive por este lugar mil vezes Mas depois que você falou com o espírito do meu pai É como se eu pudesse sentir ele Eu sei que ele está aqui, Jason Por favor, fale os direitos Como você disse Deixem os deus ser vistos para esses últimos tempos Eu me lembrei Ouça-me, swift-healed Hermes Marque-se agora a música de Lysander Sua de Pelagia Deixem esse homem Deixem esse homem ser um pecado Para nós que ainda vivemos Lysander foi um homem amado de família Ele defiou as letras negras e deixou tudo que tinha Em nome de amor C солi Depois, nós todos Os Cupimos Outros Deixem Mas Mantenha lista o vosdeira Agora E Mantenha Você ausleistou Mais Hades Pessoal Deixem Desse Da Roas Vai lá Ai, ali Você Quem é? Lissander, eu sou Jason, e esse é... Pai, é Atalanta. Atalanta, minha filha, você está bem? Sim, pai. Lissander, é difícil para você ver aqui. A sua mãe ainda me encontra. Lá, Atalanta, e libera ela, para que juntos nós fazemos a final de paz. Pai, eu vou encontrar ela. Você é uma linda, Atalanta. Ali floresceu, ó. Ok, vamos para cá agora. Vamos ver se a gente encontra mais. Mais Espíritos. Aqui vai ter inimigo. Vai. Vamos ver se a gente encontra mais. Vamos ver se a gente encontra mais. Viva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cara, espada é muito forte. Aqui, Jason. Minha mãe. 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 A CIDADE NO BRASIL É, tem um rato no ninho. A CIDADE NO BRASIL 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 COMPLAIN A CIDADE NO BRASIL Você provou meu ponto. Nesiros não vai matar alguém fora da lei. Deixe seu arroz. Você será sempre fora fora e errará-se da memória desta tribuna. Atalanta, não é nosso caminho! Atalanta, deixe seu arroz. Nós vamos encontrar o provínio que precisamos. Um arroz ao olho seria muito bom para você, Sixhoof. Eu vou te destruir, Nesos. Nós vamos encontrar o provínio que precisamos. Quando eu te desgraçou, então, e apenas então, eu vou te destruir seu coração branco. Esse humano vai muito longe, Nesos. Os outros ouvirem dessa inveja. Nesos, você acredita em mim, não é? Claro. Mas provínio é necessário. Nesos, algo para ligar a Nesos. Pensar, minha filha. Quando seu coração te diz que Hepnagia vive? Eu sempre pensava que ela deve viver perto de onde os Satyrs deixam seus sacrifícios. Mas eu não encontrei nada. As coisas estão diferentes agora. Com Hermes, eu posso ver tráqueos que ninguém mais pode. Então, comece sua procura lá. Eu acredito em você. Olha lá. Onde é que eu tenho que ir agora? Aqui, ó. Falar do filho dele, ó. Atalanta, o que notí sobre Falion você encontrou ele? Falion agora passa com Hermes no caminho para a Terra do mundo. Ele foi recebido o último direito. Eu te agradeço por isso. Eu perguntei por sua vida. Mas uma maior medo era que seu espírito estaria perdido por sempre. Você vai sair com os outros agora, Gilios? Não, eu vou ficar. Meu filho já entregou tudo para os Nisiris. Como eu posso deixar isso agora? Eu vou comprovar a história de meu filho, e adicionar a nossa lei, para que todos lembrem o sacrifício que ele fez para a Sauria. Ah, é isso. Sim, Jason. Eu não desejo te desculpa em seu tempo de desculpa. Mas o que você acha do que o desculpa do Cap? O sangue do nosso povo, incluindo os jovens, está em suas mãos. O que me preocupa é isso. Sem razão, se não para você, meu próprio filho, por que mantém Calas aqui, a Gilios subjeta os perdidos. Isso é um sujeito, Jason. Tchau, Gilios. Aqui são os cogumelos que eu tenho que entregar. Ah, é isso. Isso vai ajudar um pouco. Eu agradeço vocês. Uma coisa antes de sairmos. O que você acha do que o desculpa de Calas? Um sujeito e abençoado. Um relato que nós levamos com nós da nossa casa de Arcadia. Os que acreditam com a tradição não vão dizer o nome de Calas. Mas eu estou muito ocupado para me preocupar com esse tipo de desculpa. Obrigado pelo seu tempo, Pant. Completou Helios. E aí sim, mano. Eu quero só ver uma coisa aqui. Ah, aqui é o corpo do... do espírito está aqui, ó. Tem que ver com quem que eu tenho que falar. com quem que eu tenho que falar. nem prestei atenção. Aqui, ó. Tem que convencer o Agurus a libertar o Calas. aqui, ó. Deixa eu pular aqui só para ver se... aqui não tem nada. aqui, ó. Aqui, ó. Agurus, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí? E aí, ó. 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 Vamos ver aqui. Vamo ver aqui... E aí, ó. E aí, ó. Não vai ver aqui... Vamo ver aqui... O espírito do coração negro permanecerá em Saria. Seu Kallus julgado por Hades, ele seria enviado para Tartarus e enfrentar muito pior. Você lhe faz um favor. Tartarus? Quem sabe de Tartarus? Eu não estive lá. Não! Aquas coisas mortas foram derrubadas. Se ele não tiver nenhum dos torturados, ele teve muitos anos. Agora sim, agora eu vou mais adiante. Agrios, eu falo com o espírito do Kallus. Ele não mudou. Ainda é vencedor e triste. Hades não será vencedor. E você e eu não pudemos começar a imaginar seus tormentos divinos. Eu posso imaginar um pouco. Agora sim. Nesse caso... Faça! O corte! Eu quero! Agora sim! Vou caminhar para o Ares. Escute-me, Stout-hearted Ares. Aqui é Kallus, o campeão de Arcadia. Let this man's vice Be a lesson to us Who still live Calus was a black-hearted Killer of children and the innocent May the gods Protect us from such villainy And from men like him Calus of Arcadia Find now your eternal peace Find now The fate you deserve You are released from this mortal temple May unyielding Hades Have mercy on your spirit So He managed to rest in my body From the vastest spawn Horses and horses They're called centaurs Calus Remember that On your trip to Hades What have you done? I've booked your passage to Hades Your ship sails soon Just what do you mean by that? I freed your spirit You've been given last rites Prepare for the underworld What have I to bring from Hades? Is that a rhetorical question? You've murdered innocents Calus I avenged my family Whose truth will Hades see? May you receive the fate you deserve I saw you, horse On our hill Já era Vamos pra cá agora Vamos até o início lá Ver se a gente encontra mais alguma alma aqui Mais alguma alma vagando Ainda não é Minha senhora Aqui Já é Ainda não é Quem é Porque Ainda não é Ainda não é Feliz Ainda não é Ainda não é Aqui não tem nada Não tem nem diálogo aqui Vamos voltar pra aldeia Vamos lá Eu ganhei uma maçã Olha os olhos dele Ali Todos os meus ataques causam mais dano a escudos Esta maçã também tem chance de destruir escudos instantaneamente com qualquer golpe E esta nova aqui Enquanto jazão mata inimigos numa sucessão rápida com esta maçã sua força aumenta Os benefícios desta maçã aumenta se jazão adquirir as expressões de ares menes Vou equipar ela Maravilha, a Atalanta vai me dar uma lança Então agora eu quero ver onde eu vou arrumar a espada Aqui já entrei Nossa, esse cara é o pai dele Aqui que ele estava Aqui que ele estava Ok, onde é que a gente tem que ir agora Agora temos que ir pra cá E aí E aí Olha como floresceu Bom, mas eu vou fazer o seguinte galera Estamos se aproximando de uma hora Na próxima parte a gente dá andamento A nossa série de Rise of the Argonauts Obrigado a todos e falou